Esse aqui é o nosso escorredor, nós vamos desmontar os caracusados aqui, gente, ó, para, a Manu vai me ajudar, vai deixar, Manu falando, já começou a soltar aqui, ó, soltar aqui, tá vendo, ó, teve um, já tirou ali, eu já tirei dois, tá aqui embaixo, tá por aqui, então, é bem fácil para a gente poder limpar, ele fica encardido aqui, sabe, por baixo, olha aqui, quando tem que desmontar e pôr no sol, esse escorredor de bote, eu coloco aqui na mão, para tirar os parafusos aqui, ó, segura isso aqui para a Vovó, Manu, isso aqui, ó, segura isso aqui, vai, segura isso aqui para a Vovó, não, você está apertando mais, assim, é assim, gente, ó, Vem com a Vovó, vem com a Vovó, mostra a Vovó aí, põe a mão, você vai ficar tudo bem, não pode pôr a mão aqui, põe a mão aqui embaixo, aí embaixo, aqui pode pôr de cima, tudo bem, esse daqui não, esse põe embaixo, aí, tá vendo a Vovó aqui? Mostra que é Vovó, tá vendo, né? Ó gente, ó, desmonta aqui, ó, mostra aqui, mostra aqui pra Vovó, mostra a Vovó desmontando, ó, ó, mostra aqui, ó, mostra aqui, mostra aqui, ó, tá vendo? Gente, ó, já caiu o porquinho, gente, do outro lado, ó. ó desmontado assim para a gente não tem prática nesse ponto era só esse lado pouquinho aqui ó olha como tá sujo gente olha sujeira ó desmontar o lado de lá tá vendo porque aqui a gente coloca o parafuso aqui ó aqui tem uma partinha tá vendo o parquinho aqui a gente poder descarafusar né e tá aqui dentro para fazer aqui dentro olha como ele está todo desmantelado e aí a portinha de sair do outro lado aqui é só assim aqui gente já quer por aqui ó para perder um como é isso não é verdade é como um fone e depois deixar aqui para não perder o parafuso como esse daqui tá aí Opa tá com a parte Olha Falta só uma parte Olha o coitadinho Tirei o último aqui Graças a Deus Olha só Ficou assim Agora vamos ver a situação Olha a situação que está Vou passar aqui Já faz tempo que eu comprei isso aqui Ele ficou caro Foram R$100 Foram R$100 Essa parte de plástico É bem tarde Olha aqui Vamos mostrar aqui dentro Vixe, um secreto Tem também essa parte aqui Eu vivo lavando, coloco na água sanitária Limpinho dentro Ele é encaixado Encaixado aqui E a gente monta ele encaixado aqui Olha lá Opa Vocês viram ele encaixado, né? Encaixado Ainda bem que dá para lavar, né? Dá para fazer bem A Manu aqui me ajudando, gente Eu estou aqui Com essas fofinhas aqui E ela está ali, olha Cada um faz a sua parte É tudo bem Estão vendo essa bacia aqui, olha 49 centímetros de ânito, gente Eu vou usar Vou pôr água com sabão e água sanitária Para colocar isso aqui, né? Dá o verdinho para a vovó lá O verdinho Ali a Manu está ajudando ali, gente É, obrigada, Marcos Vou colocar até sabão e pó Sabão e pó mesmo Dava roupa, né? E água sanitária para poder limpar Aqui está o O verdão de pratos aqui, gente Limpinho, limpinho Ficou na água sanitária Ficou bem limpinha mesmo Olha que indiferença, hein? Olha que coisa mais clarinha até Beleza, valeu ter lavado Meu marido montou para mim